Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Mas quem perde sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Quem não confia em Deus, não é digno dele. Mas quem se lança, pospõe seus bens e afetos por Deus, torna-se discípulo dele. E isso é algo imenso, vale mais do que tudo. Se para comprar um carro, uma casa, muitos de nós precisam fazer grandes renúncias e sacrifícios, para ter a dignidade de ser contado entre os discípulos de Deus, vale a pena gastar muito mais. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti